O encontro aconteceu ontem em Brasília, eu almocei com o presidente do PDT, Carlos Lupe, participaram do encontro também o ex-candidato a presidente Ciro Gomes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o líder da bancada na Câmara, é o Mar Nascimento. Nós tivemos uma conversa bastante proveitosa, analisando o presente e o futuro do Brasil, as hipóteses de estreitamento das relações do Democratas com o PDT em todo o país, e é óbvio, tratamos também de assuntos referentes à capital baiana. Agora, essa foi uma conversa inicial de aproximação. Então, a aproximação dos dois partidos no plano nacional, ela não está necessariamente ligada a uma aliança aqui em Salvador, mas é óbvio que ela não está descartada. O PDT é um partido importante no Brasil, um partido importante na Bahia, e eu acho que é muito positivo que a gente possa cultivar esse diálogo com o PDT. quais são os desdobramentos e consequências disso, aí apenas o tempo é que vai se incumbir de dizer, apenas eu, por um dever de lealdade e correção, confirmo que as conversas aconteceram e, se depender pelo menos da nossa parte, elas vão ter desdobramentos. Ora, esses desdobramentos vão ser em Salvador, vão ser em outras capitais, né? Onde vai acontecer isso? É prematuro para dizer, vamos aguardar o avançar das coisas.